Boa tarde, galerinha do YouTube! Como é que está sendo o sábado de vocês? Lindo igual esse céu azul, né? Que Deus abençoe cada um de vocês, abençoe sua família, sua casa, seu trabalho e depois da sua volta. Aqui eu tô mostrando o pé de ciriguela. Tô já paquerando com essa ciriguela. A tal que é cena. É ciriguela demais. É muito bom. Quem é que gosta de ciriguela? Comenta aí, deixa aí nos comentários. E o pé de limão? O pé de limão, não sei se por aqui eu passo. Fica aí, fica aí. Poxa, o pé de limão, né? Olha o pé de limão. O pé de limão tá lá do outro lado. Vitória, por que tu viesse? Eu disse a você que ficasse. Por aqui não passa não, né, cabeça? O pé de limão. O pé de limão. Mulher, eu vou mostrar o pé de limão aqui. Vou mostrar o pé de limão aqui. Quero que o da vovó comece a botar. Eita, o galo, 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 galo. Olha aí, gente, o pé de limão. Bem verdinho. Olha a coisa linda. Cadê? Chega, Juninho. Aqui, ó. Lindo. Tem mais aqui, ó. Ó. Mais. Tem mais lá no fundo aqui, ó. Olha. Cuidado que o pé de limão tem espinho, viu, Vitória? Aqui, ó. Ô bênção de Deus, né? Que Deus mande muita chuva pra dar mais frutos. Meu pai disse que aqui fica pipado de limão. Dá muito limão, muito mesmo. Mãe, eu vou botar, tá bom? Vá. Vai pra não cair. Aqui, ó. Pé de limão. Quem ama limão aí? Deixa nos comentários. Quem gosta de suco de limão? Põe nos comentários. Quem gosta de caipirinha? Bota nos comentários. Limão com mel pra gripe? Nossa Senhora, é tira e queda. Quem gostou, deixa seu like. Quem gostou, deixa seu... Sua inscrição lá. Se inscreve. Comenta, compartilha. Bye, bye. Bom final de semana pra todos vocês. Ficam na presença de Deus. Tchau, tchau. Beijinhos da família Medeiros. Tchau, tchau. Obrigado.